. . . . . . . . . Vamos lá? Estou ansioso, né? Não tem como voltar, né? Estou ansioso há uma semana. Chegou agora e está boa estrela. Eu pedi minha missão, mano. Eu pedi minha missão, mano. Eu estou prontos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Morou não tenha missão! Desculpa! Não tem como voltar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? 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 O que é isso?